A Comunidade Suculauhata Posto Administrativo Bazartete assalta a empresa Miramar, também considera a empresa que a coordenação com a comunidade no autoridade local de Sira e o município Likisá, Molo Khalo, Construção. E o acontecimento, o trabalhador ainda retancou a parte Ibon, também retentou a sua comunidade, que a Nain Barai Sira e a Faten refere. Raimundo dos Santos, a Nain Barai Sira e a Faten, a empresa refere tem que reparar investimento, no banheiro a companhia continua a ralou construção, comunidade sem ralou ação, assorou a empresa. Se a Nain Barai Sira e o município não aproveitou, se a Nain Barai Sira também não aproveitou. Diga pelo rio, não tem que despedir. Nem a Nain Barai Sira e a comunidade nem concorda. Tão notícia pública, GMN tenta dar a confirmação com a companhia, mas bem receita o comentário no russo de dar a confirmação com o advogado. Tão observação de GMN e a FATIN acontecimento, comunidade insulta a empresa no trabalhador, se não der a o serviço e a FATIN refere, não sobo dala nebeliga a FATIN investimento. Gasparinha Souza, Dilma Suzete, GMN.